Amor e natureza Vamos cantar a manhã do mesmo Por um tempo novo, enriquecer e amar Vamos cultivar a espiritualidade Dentro de nós, fazer realidade A justiça e a liberdade Unis pela paz Unis pela paz Unis pela paz Vamos fazer dentro de nós Vindo menino, cheio de tesouros Para nascer em nossas vidas Eu quero um irmão Unis pela paz Unis pela paz Unis pela paz Eu e você Vamos unir Uma cultura da paz Vamos amar Vamos amar Amor e natureza 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 Amor e natureza